O que será que tem pra cá, hein? Vamos lá Começou Começou esses corvos malditos Tem dois caminhos Ainda tem um frasco Bicho chato, velho Nem deu pra aproveitar muito aqui Mas eu peguei uma tal de Baleia, alguma coisa Nossa Alguém dormindo, deve ser o Duke Duke, ah, aqui, ó Dropa aí, filho, dropa aí Ai, caramba Fuzil de precisão, tamo aí Ih, rapaz Aqui é tudo meio Meio confuso Já fica deitado aí Não sobe, não Tem alguma coisa aqui em cima Que tá Rosnando Vamos aqui Parece um cachorro Que tá rosnando E tá dentro da casa Pelo visto Ah, não é cachorro Meu Deus, eles são muito resistentes Esses lobisomem, velho Além de ser muito resistente É complicado Mãe Miranda me deu uma montanha Agora posso fazer um monte de experimentos com o Cadal É o meu laboratório secreto especial Hoje fiz três experimentos com o Cadal Mas todos desandaram e fizeram uma bagunça Inseri o Cadal e tentei aplicar sangue de lobo com uma agulha na espinha A pessoa me retorceu A pessoa se retorceu muito E matou o meu assistente Não pude contê-la Aí aprendi numa jaula Agora tenho que alimentá-la É legal você Ah, delícia Matar lobo Rapaz Que arma é essa aqui? Magno É por isso que é bom pegar os tesouros Já tava fazendo isso por natureza, né? Agora mais ainda Cadê? Eu acho que eu tenho que usar essa Vamos ver Que delícia, hein? Por isso que ela chama matar lobo Vamos pra lá Tem um caminho pra cima E tem um caminho pra cá Vamos pra cá Aqui era só pra pegar esse tesouro, então? Tem problema Manivela não Cadê? Roda de poço Granada de luz Bom Vimos tudo que tinha pra cá Vamos voltar Agora a gente volta por baixo Por exemplo, por cima, né? No geral deu bom Ao meu ver Deu muito bom Essa caçada aqui Esse tesouro Zoei Quero vim dar uma olhadinha Nem sei se é assim que pronuncia Mas tá escrito por aqui Peguei a maioria dos tesouros O único que eu não peguei foi esse aqui, ó Casa do tesouro Casa do tesouro da ribanceira Isso eu não peguei Como é que faz? Eu nem sei como é que faz pra chegar aqui, né? Tá Se eu seguir reto aqui Eu consigo sair, olha lá Ah, ele falou Falou pra mim ir no cemitério, né? Olha lá O que é aquilo ali? Quero muito Não me importa A verdade é que eu quero Eu quero Pegar isso aqui Tomara que isso seja As carnes que a gente precisa, né? Que caçada grande Cemitério? Fica onde, hein? O show tem que continuar Pra cá Boa 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 sorte Pra cá tem um negócio E pra lá Tem outro Sinistro O que será que tem aqui? Não sei porquê Mas eu sabia que isso ia acontecer Interessante Que os caminhos São dois caminhos diferentes, ó Um vem pra cá E o outro vem pra cá Bom Eu vou Vou criar isso aqui Porque vai ser bem útil Tentar matar esses monstros aqui Aparentemente nós vamos ter que enfrentar o lobisomem aqui Tá Tem que ser impaciência pra isso, hein? Não dá, mãe Tá Filha da mãe Lembrem de comprar Ahn Comprar munição pra doze, né? Ah Dois caminhos Pra cá Ah Ah Tá de brincadeira Que esses caras ainda são bons de mira Aparentemente melhor do que eu, né? Aparentemente melhor do que eu, né? Ah Ah Valeceu Aquela, ó Olha Olhadinha Em volta, né? Beleza Tem uma Um barril ali Eu não vou explodir esse barril Porque ele pode ser útil Contra uma série de inimigos Vai saber o que vai acontecer aqui, né? Ah Algum filha da mãe subindo aqui Ah Tinha que ter um filha da mãe subindo aqui, ó É Rob já desce, já Ó o outro subindo aqui também Rob desce Cara, o cara não morre Agora eu vou descer também pra pegar essas Aqueles droparam lá, ué De repente dropou alguma coisa boa Já que agora acalmou Dá pra descer aqui, ó Aí, ó Fluido químico Dá pra construir Mais vida Mais vida Munição Olha só Eu preciso Eu preciso aprender a criar munição de 12 Realmente Agora fez falta É, vamos lá Aqui, ó Tenho só 4 E de pistola eu tenho um monte E E E dá-lhe munição de pistola Como é que eu abro essa porta? Nossa Eu tô sem espaço, galera Deixa eu organizar uma parada aqui Peraí, não Deixa eu ver como é que eu organizo isso aqui Olha, eu tenho um frasco de vida a mais aqui Que eu não precisava ter pego O que é que é isso aqui? Munição de magno Azul Tudo aqui é muito útil Exceto a carne Não dá pra pegar mesmo? Podia girar, né? Tipo Vai, vamos Então vamos descartar a carne Mil vezes melhor pegada A munição de 12 Mas, gente O que eu fiz de errado aqui? É quando você vai num lugar e tá cheio de... De item que pode ser usado pra... Pra explodir alguma coisa Porque a coisa vai ser feia, galera Tá feia a situação aqui Primeira parte eu fiz Ó Pai, vamos lá Vamos ficar aqui quietinho Já fica aí pra baixo Não sobe não Mais um aqui ainda pra ajudar Caramba, velho Tá fácil não, hein? Mais fácil eu apertar a alavanca aqui E vazar daqui, gente Boa, é... Não, velho Isso aqui é isso Pra que essa violência toda comigo? Dá ruim isso aqui, galera Melhor eu subir Aí abriu a porta Vamos vazar Ah, não, não Tem muito item lá pra pegar E eu tenho muita munição Tem muito item aqui, quer ver? Quer ver que os itens sumiram tudo? Daqui ó, eu vi item aqui Tinha uma caveira por aqui também Tinha? Ali Olha lá Munição de 12, olha só E a gente não volta Não volta não dá, né? Tudo bem que eu perdi todas as munições Tinha 64 balas Agora eu tô com 14, mas... Ainda assim nós tamo no lucro Consegui Vale lembrar, pessoal Que eu ainda tenho a bazuca Que tá comigo, né? Olha lá Ela tá aqui, ó Lança granada Com várias granadas Ó, granada de luz E projeto explosivo Então Vê como é que tá A quantidade de munição aqui Tudo certo Pra lá a gente não consegue ir Pra lá a gente não consegue ir É Só do Heisenberg É o cara do... É o cara dos lobisomem, véi E aqui é tipo uma... Aqui é tipo uma... Ah, aqui é tipo... Vamos ver qual que é o estrago que isso aqui faz Vamos ver É da mãe É da mãe Duque Por nada não, Duque Eu queria muito Encontrar Eu queria muito encontrar o Duque Pra aprender a fazer munição de 12 Galera Tomei um... Olha lá Sabia que tinha um cara aqui Cara, não para de surgir esses mal acabado, véi Não para, véi Acabar morrendo aqui Vem, maluco Nossa, essa mira é muito ruim, gente Ah, meu Deus Tinha mais um aqui pra ajudar Aonde vocês surgem? Fala pra mim Me diz Galera Vamos vazar Porque É que meio que perdeu a graça já Primeira coisa Vamos usar Que eu vou tomar muito dano agora Segunda coisa Segunda coisa Equipa Recarrega Recarrega Nossa Tem muito monstro aqui Morreu aí Cara 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 É muito monstro Muito monstro Tá Música acalmou Porque acalmou os monstros Olha que beleza Oh, delícia Oh, delícia Agora a gente consegue dar uma olhadinha E olhadinha o que? Vambora Vai lembrar Vai lembrar que eu tô com a Magno aqui E tô Na economia de De munição dela, hein Porque eu acho que eu acho que o bicho vai pegar aqui pra frente Vamos A música É É Vamos lá Vamos atalho Vou colocar no lugar da 12 Porque Nós não estamos Estamos bem pra Nós não temos munição de 12 Então Nossa, é muito, hein Olha isso Valeu, jogo Vamos lá Enfim Chegaram As ordens do rei Recuar Prostam-me que tenha Que tenhamos que deixar o forte na fronteira para os hereges Se eu tivesse mais tempo Sei que poderia virar o combate Não, preciso ser sincero É minha curiosidade Que me une a este lugar Há certas ruínas nos arredores Que segundo os nativos São bem antigas Local cerimonial Com quatro estátuas Gigantes As cavernas com murais Gravados nas paredes A base de pedra Que chamam de Calecidas gigante De onde vieram os construtores Destas obras Para onde foram É uma pena que tenhamos que abandonar o local Sem descobrir Beleza Olha o tanto de munição E um ponto de save Que tem aqui, pessoal O que vocês acham Que vai acontecer aqui pra frente? Vamos descobrir, né? Eu acho que nós vamos ter Uma bela de uma batalha aqui Olha ele aí Não? Acabou Vamos ver Ah, uma coisa que a gente pode equipar aqui Nossa, eu tô apertando o botão errado toda hora Chupa essa manga, amigão Chupa essa manga Cara, essas bombinhas são muito fortes Eu tenho que usar ela mais vezes Olha, tinha munição aqui, eu nem tinha visto Olha, bombinhas A bombinha aqui é muito forte Lembrar de usar ela mais vezes É Acho que nós vamos pegar Meu amigo Duck aqui Beleza, o último frasco O que? O que foi isso? Você não brinca em serviço, Ethan Parabéns Mostra a cara, Otário Não vou deixar você se safar dessa Sossega o facho Só mais um bocadinho E já vai ficar tudo pronto Vou te dar uma mãozinha Em troca Em troca o que? Antes, venha cá Coloque os frascos no altar Depois não tem mistério Até logo Eita Cara, olha o tanto de munição que eu tenho De pistola Precisava ter aprendido A construir a munição de 12 A munição de 12 mesmo Bom, agora não preciso me preocupar Com o pichão, né? Eu acho Que eu matei os bichos da água, né? O lugar é esse Aqui a gente vai sair lá no Cemitério Lembra que eu falei Que tinha uma porta Que era uma Vem cá Vem cá Tô precisando de você Orne Vem cá, vem cá Vem cá Carne Cadê? Tem mais aqui? Não tem mais Tá, pra onde que nós temos que ir agora? Aqui é a donzela de ferro Cálice E aqui é uma Plataforma de pedra Tem a ponte levadiça Também Que nós não fomos Aqui ficou Vermelho aqui Tem um negócio Nessa casa aqui Que eu não peguei Como assim? Achei É só, né? Beleza Eu tenho que vender Umas coisas Pro Duck E Vamos salvar Aqui primeiro E aí nós vamos vender As coisas Pro Duck O que é 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 que é